Por acaso vocês aí já ouviram falar sobre Molly Moon? Pois bem galera, essa mulher peculiar que vocês estão vendo aí agora se trata de uma criadora de conteúdo que ficou extremamente famosa também depois de ter postado alguns vídeos bem peculiares lá no TikTok como esse que vocês vão ver agora Pois é, é claro que esse jogo dela entre muitas aspas porque não se tratava de um jogo somente de um vídeo né acabou bombando tanto que é claro que teríamos eventualmente um jogo oficial feito não somente por ela como também por uma outra galera extremamente renomada no meio de terror como por exemplo o criador do jogo Faith que se trata aí de um jogo de terror que eu ainda não trouxe aqui no canal mas eu vou trazer logo menos pra vocês e também pelo nosso querido Trevor Henderson que caso você não saiba se trata de um criador de vários monstros mitológicos da atualidade incluindo o Siren Head Pois é galera, essa rapaziada junto com outras pessoas também se juntaram para fazerem o jogo da Molly Moon e recentemente foi lançada a demo deste game e é claro que eu vou trazê-la aqui pra vocês neste exato momento Então sem mais enrolação rapaziada já deixem o like desse vídeo, se inscrevam no canal e se preparem aí porque estamos prestes a ter um encontro bem peculiar dentro dessa bizarrice de jogo Ok, já começou de uma forma bem promissora até porque eu não quero ficar olhando para esses olhos bizarros aí que estão me encarando sem parar atrás dessa tela de título Bom, vamos começar então aqui a demo rapaziada e vamos ver como que vai ser essa experiência Tá bom? Tô jogando pela primeira vez aqui com vocês, então vamos começar, velho Sem mais nem menos, sem mais enrolação Tá, ok Pelo que eu vi, parece que ele vai seguir a mesma proposta dos vídeos mesmo da nossa querida Molly Moon, né? Então vamos ver Bom, aqui somos nós falando Meu irmão desapareceu alguns dias atrás Eu espero que quem vive aqui possa me ajudar a encontrá-lo Tá, continuar Ó, tá vindo alguém agora Ei, quem é você? Meu Deus do céu, mano Tá, vamos ver A gente tem algumas opções aqui que a gente pode selecionar Essa aqui é a Molly, tá? Que no caso é a figura peculiar que a gente vai precisar interagir Posso perguntar pra ela se eu posso usar o telefone dela Ou perguntar sobre o irmão Eu vou ser mais direto ao ponto Vou perguntar se ela viu o irmão, tá? É, arraste itens para... É, pra cá, do inventário e coleciona pra... Tá, beleza George Fly é o nome do consagrado aqui, né? Ele parece familiar Vamos entrar e perguntar pro meu amigo Não gosto muito da ideia não, velho Deixe-me falar pra eles que você está aqui Tá bom Sinta-se em casa Ah, com certeza eu vou me sentir, mano Cara, a proposta por trás desse game Essa identidade que meio que... Ela acabou popularizando, assim De umas imagens com qualidade mais baixa, assim Passa um desconforto muito grande, velho Tá, o que que temos aqui? Tem como a gente avaliar a geladeira Bom, ela falou pra me sentir em casa, né? Vou logo roubar-lhe uma coca, filho Dane-se, mano Não pode pegar a coca nem a água? Tá, dá pra voltar pra cá? Tá, dá pra ver a comida na geladeira Bom, não tô vendo cabeças humanas aqui, então Ok, por enquanto O que que temos aqui? Tá, ok Peguei uma chave de fenda Nossa Que maluco escroto, né, velho? Entrando na capa Perguntando do irmão desaparecido dele Aí a moça Não sinta-se em casa Aí ele sai arrancando coisa das gavetas Que maluco maldito, velho Tá, tudo bem A porta está trancada Ah, tá Isso explica muita coisa Mas eu acho que ele Ele se precaveu Ele se precaveu na real, tá ligado? Bom, vamos Utilizar o item aqui, então Vamos abrir essa Eu preciso Ah, eu preciso arrastar pra cá? Calma aí Tá A porta está trancada Sim, eu tô tentando arrastar o bagulho, porra Por que que eu não consigo arrastar aqui, velho? Ih, eu buguei? A porta está trancada Tá Talvez Será que eu preciso arrastar pra outro lado, mano? Ou talvez a chave de fenda nem seja usada aqui, tá ligado? Talvez eu precise Ai, susto, vagabundo Tá Ótimo, eles estão no porão Me siga Não Bom, eu não tenho muita opção, né? Vamos seguir, então Vai na frente Eu te encontro lá em... Vai você na frente Pra eu dar uma bicuda nas suas costas Não se preocupe Eu vou ligar para o xerife Meu Deus do céu Tá bom Estamos descendo Jesus A música começou aqui a... Atorar no meu ouvido, fio O que que é isso? É farinha? Açúcar? Jesus Saudações Estávamos esperando você Vocês viram meu irmão? O que vocês estão fazendo aqui embaixo? É, eu vou... Eu vou... O que vocês estão fazendo aqui embaixo, né? Eu meio que caguei para o meu irmão agora, né? Você gostaria de me juntar em um grupo de indivíduos? Você gostaria de nos juntar? É, somente um grupo de individuais Gostaria de se juntar a nós? Não tem muita opção, né? Eu acho que se eu sair Eu vou tomar um tiro no meio da testa Eles podem saber alguma coisa sobre o meu irmão Eu poderia me juntar a eles E ganhar a confiança deles Ahn... Sim, vou me juntar, né? Vamos lá Jesus Jesus Tá, admiro... Eu admiro essa roupa que você está usando Como nosso mais novo membro, você precisará fazer a oração Faça as linhas no chão Ô, Jesus Cristo Eu preciso fazer isso aqui? É isso? Eu posso... Tá, mecânica interessante Eu não sou um bom desenhista Mas eu prometo que farei o meu melhor aqui, rapaziada Vamos lá Vamos lá Desenhar Eu espero que eu não esteja fazendo isso com o meu sangue, né? Senão seria meio triste, né? Vamos lá Vamos fazer a parada bem bonitinha aqui Aê Tá Vamos lá Quase Dá pra apagar também, mano Ai! Caraca! Não Eu nunca me fiz Sacrificação Eu spawnei um porco aqui, velho? O porco morreu e respawnou aqui no spot dele? Nossa, eu preciso matar o porco Tadinho Se bem que tadinho não, né? Esse porco, ele viu coisas Ele com certeza viu muitas coisas Andou durante duas horas no Twitter Saiu assim o porco Vai vendo, filho Desculpa, porco É nóis Funcionou? Eita porra Estoura você também Vai, explode você também Suspiro Seu idiota Você fez errado Jesus Cristo Para de ir Nossa, eu preciso Meu Deus Eu tenho tempo pra explorar aqui ainda, filho? Calma aí O que que Sério que você vai se esconder na máquina de lavar, filho da puta? Sério? Que belo lugar pra você se esconder Parabéns, viu? Ai! Acabou Morreu Nossa senhora Foi esganado Final 2 de 3 Mola encontrou você Ah, temos mais dois finais para ver? Beleza Bom, aqui acho que eu não tenho mais nada, né? Vamos pra cá Tá, voltar pra cá Ixi Por que como as escadas são vermelhas e outras são azuis? Mano, sei lá Deve ser só a pegada do bagulho Nossa, esse estilo punch and click é bem retrosão, tá ligado? Tá, não é pra cá Não é pra cá Parece que tá cagada a cama, filho Limpa essa porra Pelo amor de Deus Tá, tem um sofá aqui Nossa senhora, mano Nossa, que desespero Ela vai achar É óbvio que ela vai achar É óbvio que ela vai achar Não tem como Achou, filha da mãe Ela tá bem bonita Só precisa dar a escovadinha do lente Mas tá bonita Gostei do skin care que ela fez Muito bonita Tá, bedroom Hallway Ah, volta pra cá, né? Volta pra cozinha, filho Living room Tem um outro lugar ali na direita Mas eu não vou agora Eu quero ver mais aqui Aqui Eu não vi aqui? O que que é? Armário Vamos ver se ela vai me achar no armário É a casa dela, né? Claro que ela vai me achar Me achou Ai Esse PNG todo fodido, filho Nossa senhora, mano Tô morrendo, Mike, não sei o que, filho Vai vendo Mas pelo menos eu tô conseguindo explorar tudo aqui Tá, volta Cozinha Living room Vamos pra cá, ó Bedroom Living room Hallway Não tem mais pra onde ir pra nenhum lugar É, não tem mais pra onde fazer o que aqui, mano Calma lá, velho Hallway Kitchen Não dá pra ver nada na cozinha Ah, aqui do lado Aqui do lado O que que é isso, mano? Fireplace Aqui atrás, o que que é? Tá Hallway Bom, eu acho que eu já explorei tudo, rapaziada Não explorei? Closet Abrir closet Não, obrigado Hallway Aqui do lado Não vi ainda Oxe, é o quarto dela? Quarto de visita Não sei Nossa senhora, mano Não me acha não Por favor, moço Foi embora Uh Essa foi por pouco Eu preciso achar uma maneira de sair daqui É, realmente Você precisa mesmo, meu filho Vambora, filho Vambora dessa porra aqui agora Closet Living room Fireplace Bom, eu não tenho muitos itens aqui, rapaziada Não tenho muitos itens aqui, então Deixou eu ir reto aqui Será que eu consigo fazer alguma cozinha agora? Não, né? E no bedroom? Basement Será que eu... É, acho que eu não posso voltar pro basement não, viu, família? Não posso voltar pro basement não, mano Open room Hallway Bedroom Bedroom Caraca, é complexo isso aqui, mano A cama cagada ainda não tá limpa, né? Vim um fireplace Parece que tem umas partes aqui Não dá pra explorar as portas Não dá pra fazer nada aqui, mano Ali as portas, mano Eu quero entrar na closet Ah, ela vai me achar agora Ah, ela vai me achar, né? Filha da puta Ah, isso aqui tá complexo, mano Isso aqui está complexo, rapaziada Muito complexo, mano Eu não sei o que eu preciso fazer agora, cara Meu Deus do céu Volta aqui Hallway Bedroom aqui Esse outro bedroom Eu já fui pra baixo da cama Como é que eu vou sair daqui, mano? Belas botas Patrick Estrela Vocês acharam uma maneira de sair daqui? É Realmente você precisa, filho Talvez se eu usar isso aqui pra alguma outra coisa Ah, repete o mesmo bagulho ali Repete a mesma parada, filho Ah Nossa, eu buguei tudo aqui, família Eu buguei absolutamente tudo, mano Vamos voltar pro Hallway aqui Oh, 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 oh Entrei no banheiro Ah, tem outras coisas aqui, ó Tem uma salinha aqui Tem um espelho Quê? Oxi É um Q gigante Ou é um portal pra Narny aqui? Se eu vou pro Alice em Wonderland Meu Deus Final 3x3, você escapou Ah, mano Será que esse foi o final? Ah, não Eu vou ter que jogar de novo Tudo bem Eu sei que essa aqui é uma demo, rapaziada Mas eu preciso saber mais coisa, velho Eu preciso ver o outro final, mano Peguei 2x3, por enquanto Acho que foi um bom começo, pelo menos Deixa eu tentar E se eu rejeitar O convite dela De entrar na casa dela E o convite dos caras Lá embaixo também Pode ser que eu consiga outros finais também, né Vamos ver Posso usar seu telefone? Claro, vem aqui dentro Não muda muita coisa Tá, eu vou falar Não, eu preciso usar o telefone Hum, por que eu não ligo para o xerife para perguntar sobre seu irmão? Ele é um bom amigo meu Ok Então meio que você não tem muita escolha aqui, tá ligado? Olha os danoninhos aqui, fio Vamos pegar já a chave de fenda aqui Beleza Aqui Cadê? Kitchen Tá Tá, aqui já mudou Eu estou esperando por você na sala de estar Venha me encontrar Eita Moça O xerife vai estar aqui em breve Tá bom, obrigado Eu tenho que ter a gente dela Venha, sente-se Tá bom Convida ativa Você é muito bonita Sabia, moça? Que tal um chá muito gostoso? Ok Depende do chá Eu fiz eu mesma Tá, eu vou aceitar Não vou ser mais educado Ups, eu droguei você Super casualmente E agora a gente veio pra cá, mano De novo Eu vou perguntar Você viu meu irmão? Vou tentar os outros diálogos aqui Eu não acredito que eu tenha visto Podemos perguntar para os outros Mesmo se eles viram Mas primeiro precisamos rezar Me siga Tá, voltou pra mesma parada Caraca, mano Que bizarro isso aqui, velho Tá, tá falando a mesma coisa Tá, se eu fizer isso aqui, ó Se eu fizer essa porra aqui, ó Será que vai... Como é que deu certo? Vou matar você Na real, aqui, velho Ele volta pra onde eu tava, tá ligado? Ele volta pra onde eu tava Deixa eu dar um kit aqui Eu vou reabrir o game, rapaziada Eu vou reabrir o game aqui Pra eu tentar alguma outra opção de diálogo Quando eu fui... Ela tava indo pra sala de estar dela Isso aí eu negar o café Eu vou testar todas as possibilidades Porque a demo é tão curtinha, né, velho A gente tem que testar tudo, mano Vamos lá, vamos tentar de novo Mesmos diálogos aqui Vamos lá Ah, você viu meu irmão? Ah, você viu meu irmão? Tá, vamos Tá Ué, travou? Oxe Ih, travei o game Acho que eu fui mais rápido que o game, família Pronto, agora deu certo, família Ah, tá Eu voltei a escolher a opção do telefone Porque eu acho que assim ela vai passar a lote de estar E se eu negar o café O que será que acontece, filho? Será que eu consigo paquerar? Eu acho que eu vou tentar paquerar esse mulherão, rapaziada Se eu não morrer no processo, aí tá safe, viu? Acho que eu tenho que ver tudo aqui, né? Não sei se eu sou obrigada a ver tudo Vamos achar ela lá na living room Ó, tem duas salinhas que eu posso ver aqui, né? O que é isso aqui? Mano, na real eu posso entrar aqui? Estranho Nenhuma dessas roupas parece com a roupa da Molly Nenhuma dessas roupas é do tamanho dela ou do estilo dela De quem são essas roupas? E onde estão os donos agora? Melhor você nem saber, meu nobre Melhor você nem saber, filho Ó, faltou me sentir Cacete! É o RG do irmão dele Então ele está aqui, ou pelo menos ele esteve Mas onde ele está agora? Nossa, bem conveniente Primeira casa que você vai perguntar do seu irmão Você acha a porra do RG dele, filho Tá maluco Ai! Moça Moça Gostou da minha roupa? Gostou da minha roupa? Sim Vamos jogar um jogo Eu vou postar Eu vou poder postar isso aqui no YouTube, será? Não sei, família Esse jogo só tem uma regra Eu sempre ganho Eu sempre ganho Parece divertido Responda isso Para um prêmio Responda isso Para um prêmio Eu devo lembrar que a Molly Moon Ela também tem um site Com conteúdo próprio para Maior de 18 anos Eu espero que esse não seja o prêmio Porque eu não quero censurar os bagunhos aqui não, filho Seis vezes nove Mais seis, mais nove Meia nove Qual é, mano? Você está de sacanagem Acho que é meia nove Nove, dezoito, vinte e sete Treinta e quarenta e cinco Cinquenta e quatro Meia nove É isso aí Qual que é a minha recompensa? Tá 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 Peguei mais um final Tá, beleza Achei interessante E se eu vier aqui O que tem aqui, mano? A porta está trancada Eu não posso usar isso aqui Para abrir, mano? Eu queria muito usar essa parada Para abrir Bom, eu acho que eu estou seguindo um caminho Interessante aqui, viu, família? Talvez eu consiga interrogar ela aqui Porque eu acho que se eu errar a pergunta Acho que a cena de morte é a mesma Sei lá Se pá Vamos ver se ela vai entrar aqui de novo Preparada para o rolê também, viu Meu Deus do céu, velho Que jogo desconfortável O silêncio faz a diferença nessas horas, viu Entrou Tá Tá Onde você achou aquela mochila? Meu amigo deu para mim Vamos perguntar para ele No barco Meu amigo deu para mim Vamos perguntar para ele no porão Eu acho que se eu escolher a opção de cima Eu vou para o porão Eu vou ligar para a polícia Você é teimoso Eu gosto disso Eu não sei o que senti nesse momento Mamei Mamei forte, fio Mamei forte e não foi da maneira que você imagina Tá, peraí Eu sinto que eu preciso desse RG E se eu errar a pergunta dela? Será que eu morro? Talvez É muitas opções, assim Diferentes que eu posso fazer, né, rapaziada Deixa eu ver Ou talvez se eu for no porão Ah, cacete Eu ativei o diálogo de novo O diálogo podia ser um pouquinho mais rápido só, né Porque às vezes demora um pouquinho Para escrolar os bagulho, mano Tá Fechar o closet Eu acho que se eu errar, talvez Parece divertido Tentar de novo Só para ver o que acontece Tá 120 É Insta-morte, fio Vai vendo Insta-death Insta-kill, fio Sei que mame Sei que chore Sei que sofra, mano Tá E se eu tentar Eu vou tentar rejeitar o café dela O café não, né O chá dela Até porque o chá não é bem o chá Que esse protagonista deve estar pensando Vai receber Não, não Eu estou com sede Eu estive tão solitária Eu estou com uma companhia Quer ir para minha sala? Eu podia usar Eu podia precisar de companhia Quer ir para o meu quarto Você sabe que vai dar merda, né Claro que vai dar merda, né Parece divertido Me deu um minuto Ah, e aqui a gente vai para a cena do quarto Tá E aqui a gente vai para a cena do quarto Tá Então eu poderia ir para o quarto dela direto E se eu negar? Eu estou curioso para ver todas as opções aqui, rapaziada Onde você pegou aquela mochila? Meu amigo me deu Vamos perguntar para o amigo Aí a gente vai para o porão, mano Será que é a mesma coisa? Você viu meu irmão? É, eu acho que é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa, rapaziada Eu não vejo como que essa habilitação pode mudar alguma coisa É porque a gente já escapou Eu vou fazer nada Vai se catar, minha filha Vai se catar, velho Eu não quero mais Tá Eu vou tentar ser o mais difícil possível com ela agora Para ver se muda mais alguma coisa, velho Porque eu acho que eu já vi tudo que é possível ver no game aqui, pelo visto, né Eu sei a pessoa aqui Não quero, obrigado Vou negar tudo, vou Vou ficar aí, pô Não, estou com sede Estou suave Estou tranquila Tá, beleza Você está solitária Não olha para cá Não olhe para cá Essa área é privada, por gentileza Não estou muito na vibe agora Estou entediada Vamos perguntar para o meu amigo se ele viu seu irmão Eles estão no porão Aí eu posso falar sim Aí eu acredito que a gente fala para o porão Eu posso falar Não, eu prefiro esperar pelo xerife Que tal um chá gostoso Ok Não, eu não estou com sede Já falei Será que eu fico nesse looping aqui? Ela fica, tipo, nessa? Eu acho que é isso Eu posso usar algumas empresas Querem ir para o meu É, parece que é isso aqui, família Parece que é isso aqui mesmo, mano Aí a gente tem a exploração básica Que pena, mano Estava interessante Bem desconfortável Diga-se de passagem Mas lembrando que isso aqui é uma demo, né Rapaziada Logo menos A gente vai ter o jogo completo aqui Para a gente poder ter os maiores pesadelos possíveis Na parada, velho Bom, galera O que eu achei do game, né Infelizmente é bem curtinho Mas já deu para você ter uma noção De como que vai ser Novamente Se trata de uma demo O jogo foi recém-anunciado e tudo mais Então eu tenho certeza que eles ainda vão melhorar muita coisa Vai mudar umas coisinhas aqui e ali e tudo mais E claramente eles vão colocar uma história Mais a fundo aqui, né Mais profunda, digamos assim Com várias outras opções, né Mas só por essa demo aqui Eu já consegui ter uma noção Que vai ser uma parada bem bacana E uma experiência bem desconfortável também Então Meus parabéns para a Molly Moon Meus parabéns para todo mundo Que está envolvido no projeto Eu desejo boa sorte para vocês E assim que lançar o game Eu vou trazer ele completo também, tá bom? Família, espero que vocês tenham gostado aqui Novamente desse vídeo, tá bom? Deixem um like aqui se vocês curtiram Se inscrevam no canal Para não perderem nenhuma novidade E com isso A gente se espete por aqui, galera Um beijo para vocês Valeu, falou até mais E tchau